Se a dor te toma o demais Se o mundo não te crê jamais Sabe, pois, que há alguém por ti Orando e intercedendo assim Puro esplendor e amor de mãe Sacrário vivo de Deus Pai Em ti, Maria, eu encontrei A vida que pra mim eu quis Imaginei como seria o paraíso De Jesus, com paz e harmonia em nossos corações Pra sempre, então, seria eterno em louvor Aquele que um dia veio e nos salvou Mãe Santíssima, me leva a Deus E para sempre exultarei com cantos De louvor, buscando em nossa salvação E nesta hora em que eu te rogo Aqui, dentro em meu peito Está a vontade de te conhecer Maria, tu que és porta do céu Muito boa noite Muito boa noite É com muita alegria que nós começamos Mais um programa de direção espiritual Hoje, celebrando Nossa Senhora das Graças Nesta música, há uma frase Muito, muito interessante Muito significativa pra nós Cristãos Em ti, Maria, eu encontrei A vida que eu quis pra mim Isso nos remete ao grande papel Que Nossa Senhora tem Dentro da nossa vida cristã De ter sido a primeira cristã A primeira pessoa Que viveu A experiência de Jesus Sim, porque às vezes Nós pensamos em Nossa Senhora Somente como uma mulher Glorificada pela santidade Mas às vezes a gente se esquece Do papel fundamental Que ela teve na educação Da vida de Jesus Porque Jesus precisou Ser educado como homem Ou você acha que A condição humana de Jesus Foi sufocada pela santidade dele Não Quando o verbo se encarnou Ele veio também Para viver a condição humana E nós temos Em muitos momentos do Evangelho As narrações em que Jesus Vivia a dimensão humana Assim como nós Quando ele chora A morte de Lázaro Quando ele sente fome Quando ele sente frio Quando ele precisa dos amigos Para dissipar a tristeza Que o prenúncio da morte Trazia ao coração dele Porque a Santa Ceia Foi justamente uma reunião Entre amigos Para amenizar o medo Que se sentia É uma dimensão humana Que depois teve motivos lindos Então Nossa Senhora Foi fundamental na educação Do caráter humano De Jesus Foi com Nossa Senhora Que Jesus aprendeu a solidariedade Certamente Ela tinha um senso de justiça Muito aguçado Que fez com que Jesus Tivesse também Por isso que Deus sabia Onde ele colocava O seu filho Ele precisava De uma humanidade Preparada Para receber o filho dele Então quando nós dizemos Que encontramos em Maria A vida que nós queremos Para nós Nós estamos fazendo Fazendo referência A retidão de caráter Que essa mulher Sempre teve Mesmo porque nós Não podemos viver A vida cristã Distante da vida virtuosa Nós temos falado Muito sobre isso Ao longo dos nossos programas A direção espiritual É um momento Oportuno Que você retira Do seu dia Seja para assistir agora Enquanto está passando Toda quarta-feira Às dez da noite Ou seja para assistir depois Eu sei que há pessoas Que às vezes Vêm o mesmo programa Três, quatro vezes Sabe por quê? Nós estamos necessitados De uma pausa Em que nós possamos Educar o nosso espírito É impossível Educar o espírito Na pressa O espírito Precisa de calma Para ser educado Da mesma forma Como os nutricionistas Nos recomendam Que nós não devemos Comer apressadamente Porque quando você Não mastiga bem O alimento Você está dificultando A absorção Dos nutrientes Quanto mais Mastigadinho O alimento Chegar ao estômago E depois Se encaminhar Para o intestino Melhor será A absorção De tudo aquilo Que você comeu Na pressa Você pode até Matar a fome Mas às vezes Não mata A necessidade Dos nutrientes Que o seu corpo Está pedindo É Matou a fome Comeu de pressa Porque você tinha Uma coisa para fazer Ou você comeu Fazendo alguma coisa Aí você perdeu O ritual Que o alimento Pede de você Porque viver bem É constantemente Obedecer Ao ritual Daquilo que está Sendo vivido Na alimentação Quando eu não Obedeço Ao ritual Que a nutrição Me pede Eu posso até Matar a fome Mas não fico Nutrido A vida espiritual Minha gente É ainda Mais exigente Porque Deus Nos deu Um espírito Permeável O que é permeável? Aquilo que não Está fechado Nós absorvemos O que vem de fora Você é uma pessoa De espírito Permeável O seu espírito Vai absorver Sobretudo Palavras Porque o espírito Se alimenta Daquilo que é Espiritual Enquanto o corpo Se alimenta Da comida material Do arroz Que você vê Dos legumes Das verduras Da carne Do queijo Você está Se alimentando De uma matéria Que vai entrar Dentro do seu organismo Que também É material Você pode Ser radiografado Você pode Ser submetido A ressonâncias Magnéticas Que o médico Vai ver Como é que estão Seus órgãos Porque eles são Materiais Mas nós Jamais vamos Poder submeter O nosso corpo A uma ressonância Magnética Para encontrar O que é Espiritual E nem por isso Deixa de ser Verdadeiro Deixa de existir Só porque Não vemos Eu não tenho Como ver o amor Com que você me ama Você não tem Como ver o amor Que eu digo amar Você não tem como É improvável Digamos assim Da mesma forma Como eu também Não posso ver O alimento Espiritual Que uma palavra Está me dando Não posso ver Depois eu até sinto Ou sinto até mesmo Na hora A pessoa me diz Algo tão desagradável Tão desagradável Que aquilo penetra Na minha mente E imediatamente Provoca reações Químicas No meu corpo Veja bem É o espiritual Influenciando o material A palavra Que é Imaterial Você não tem Como pegar Aquela palavra Que está saindo Da boca Ela entra Dentro da minha mente Que é material Que está aqui O meu cérebro E mente Nós chamamos De todo o conjunto De funcionamento Cerebral Ela entra dentro Dentro de mim E provoca um sentimento Ruim Ou bom Por exemplo Aqui no programa Direção espiritual É claro que tudo Que nós falamos É imaterial Mas você sente Mas você sente Quando eu falo Porque você Pensa sobre isso E quando você Pensa sobre isso Consequentemente Você provoca Sentimentos Dentro de você São sentimentos Muitas vezes Que nos conduzem A conversão Da mesma forma Como também São os pensamentos Que podem Nos conduzir A conversão Eu sempre gosto De dizer A nossa conversão Vai começar Ou por um sentimento Ou por um pensamento Ou você sentiu A necessidade De mudar Por causa Do desconforto Que aquelas situações Provocavam em você Ou então Sem sentir As sensações Você pensou Sobre a vida Que você estava Vivendo E decidiu Que seria melhor Mudá-la Então a conversão Ela vai começar Ou no sentimento Ou no pensamento E depois Ela vem para a prática Mas tanto O pensamento Quanto o sentimento São realidades Imateriais E não é porque São imateriais Que não existem Existem E é disso Que nós estamos falando Para eu ter A oportunidade De alimentar Os meus sentimentos Eu tenho que fazer Uma pausa Para eu ter A oportunidade De alimentar Os meus pensamentos Eu tenho que fazer Uma pausa Porque geralmente Porque geralmente Na correria Os nossos sentimentos Nem sempre São nobres Porque eles estão Comandados Pela ansiedade Então qual é o sentimento Que geralmente A ansiedade Provoca? Medo Insegurança E não é bom Viver comandado Por medo Ou por insegurança Aí quando eu paro Eu penso Sobre a minha vida Mais uma coisa Imaterial Estou pensando E eu vou Descobrindo Maneiras De minimizar O meu medo E a minha Insegurança Olha o pensamento Ajudando a sentir Ou então O sentimento Ajudando a pensar Trabalham juntos As realidades Imateriais Elas trabalham Em comum Acordo Então toda vez Que eu faço Uma pausa E por isso que Existem pessoas Por exemplo Que não são cristãs E que tem o hábito Da meditação O que é a meditação? É aquele momento Do dia Em que a pessoa Para Para entrar Em comunhão Com o corpo E a mente E colocar Tudo aquilo Numa ordem Nós deveríamos Aprender com eles Porque nem sempre A nossa oração Que é Uma dinâmica Cristã Nem sempre A nossa oração Provoca Em nós A quietude Somente Na quietude É que nós vamos Harmonizar Mente E corpo Espírito E corpo Está vendo Como é importante? A vida espiritual Ela tem sido Muito negligenciada Nos dias de hoje Por isso Nós não estamos Dispostos A quietude Quietude Minha gente É um pouco mais Que ficar calado É um pouco mais Que ficar sentado Num cantinho Ou deitado Ou ajoelhado Quietude É quando O corpo Fica quieto E a mente Também É quando Você consegue Alcançar O descanso Do corpo E do espírito Infelizmente Muitas vezes Nós somos Religiosos Sem espiritualidade Por quê? Porque a religião A gente pratica Só que nem sempre Na religião Nós aprendemos A quietude Nem sempre Nos ritos Religiosos Proporcionam-nos A oportunidade De viver A quietude As vezes Você entra Na missa É uma dispersão Só Você entra A igreja Perdão Da expressão Parece um mercado Um mercado De peixes Todo mundo Falando alto Uma pessoa Que está destilada A cena para outra Como se ela estivesse Na pracinha A pessoa Que está lá Do fundo Grita com quem Está na frente A equipe Que está preparando A liturgia Circula ali dentro Como se estivesse Dentro de um Shopping center Não tem zelo Pelo espaço Litúrgico Quando nós Entramos Dentro de um Lugar religioso A primeira coisa Que nós Devemos fazer Era calar A boca Ali não é Hora de Cumprimentar As pessoas E há Formas De cumprimentar Silenciosa Faz uma Referência Dá um Sorriso Porque as Vezes O seu Barulho Está Quebrando O processo De construção De quietude De alguém Que chegou Antes de você Então as vezes Nós somos Religiosos Vamos A missa Vamos Ao culto Mas vivemos Uma dispersão Tão grande Dentro daquela Celebração Que nós saímos De lá Sem ter tido Nenhum 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 Contato Com o que é Espiritual É o que a gente Cansa De falar Hoje Nós estamos Vivendo Uma religião Muito Materialista Por que Que a religião É materialista Porque Ela é apenas Matéria É meu corpo Que vai à missa Mas o meu espírito Não vai É meu corpo Que senta No banco Da igreja Mas o meu espírito Não se senta Ali Sou eu Que vou lá O meu corpo Toma A hóstia Consagrada Mas o meu espírito Nem tomou conhecimento Daquilo Por que Porque eu não Integrei O meu espírito Com o meu corpo Na hora de viver Aquilo E a única Forma que nós Temos de fazer Isso É estabelecendo O bendito Estado De presença Eu estou Aqui Esta frase É poderosíssima Quando você Diz Eu estou Aqui Para alguém Aquele alguém Vai compreender Que você Está com ele Ele vai olhar Para você E vai perceber Eu não estou Sozinho Às vezes você está Passando um momento Difícil O outro chega E fala Eu estou Aqui Mesmo que nem Tudo em nós Possa ser Acompanhado Eu sei Há dimensões Da nossa solidão Que por mais Que o outro Queira nos Acompanhar Ele não Vai conseguir Mas quando Alguém diz Para nós No momento Do nosso Sofrimento Eu estou Aqui Você só Vai acreditar Naquele Eu estou Aqui Se quando Você falar Ele não tiver Necessidade De pegar O celular Para responder A uma Outra Pessoa Que as vezes Eu digo assim Bia Eu estou Aqui com você Aí a Bia Começa a me Falar alguma Coisa O telefone Toca E Eu pego E eu olho E falo Bia Só um minuto Ela não vai Acreditar Que eu estou Aqui com ela Porque se eu Digo que eu Estou aqui Nada para mim É mais importante Do que você É como se eu Viesse apresentar A este programa Aqui Com mil Preocupações Dentro de mim Claro que eu Tenho problemas Estou passando Uma fase Terrível Da minha vida Mas quando Eu venho Aqui É para Estar com você Porque eu Sei que você Precisa De força Espiritual Para você Também estar Aqui No seu lugar Aí No seu lugar Cada um Tem o seu Aqui Então eu Só posso Dizer Eu estou Aqui Se eu Tiver a Mesma Postura De Maria Por isso Que a gente Diz na música Em ti Maria Eu encontrei A vida Que eu Quis Para mim Porque Nossa Senhora Era uma Mulher Íntegra Ela Sempre Estava Inteira Ela Esteve Inteira Na manjedoura Ela Esteve Inteira No momento Em que Precisou Buscar Jesus Que Estava Perdido Entre os Doutores Da lei Discutindo Com eles Ela Esteve Inteira Durante O Calvário Ela Estava Inteira Quando Retirou O Filho Dela Da Cruz Ela Estava Inteira Em Pentecostes Sim O silêncio De Nossa Senhora É inspirador Para nós Até hoje A Taninha Que é meu anjo De guarda Lá em casa De vez em quando Quando a situação Pesa E eu preciso Fazer alguma Coisa Ela Fábio Eu me chamo de José José Silêncio De Maria Da mesma Forma Como ela Fala Para o Eberson Ela Certamente Já Fala Para a Josi Falava Para a Teca Fala Para o Felício O silêncio De Maria Nos educa Porque É no silêncio Que nós Encontramos O Espírito Porque É muito triste Minha gente Nos dias De hoje As pessoas São cada vez Menos Espirituais Elas São muito Religiosas Tem muita Religião No mundo Aliás Tem religião Demais E pouca Espiritualidade Por que? Para que uma Religião Se transforme Em espiritualidade Eu tenho que ter Mudanças De comportamento Eu tenho que Aprender A dinâmica Da quietude E o mundo De hoje Não favorece A quietude O mundo De hoje Quer nos Entreter Tudo É entretenimento Tudo foi Reduzido A entretenimento Até mesmo As vezes As nossas Celebrações Religiosas Muito Entretenimento Pouca Disposição Para ouvir Hoje Recomenda-se Que um padre Faça um sermão De cinco minutos Porque o povo Não tem disposição De ouvir O que? As vezes Eu pegar Uma mensagem Importante De Jesus Eu ter que Resumir aquilo Em cinco minutos Porque a minha Assembleia Não quer ouvir Quem é que está Errado Nesta história O evangelho Que exige Tempo De nós Ou essa Sociedade Que não sabe Mais ficar Quieta Nós vamos Converter O evangelho De acordo Com as nossas Necessidades Não estou Não estou dizendo Que o padre Tem que falar Quarenta minutos Não Ou se ele Falar e tiver A atenção Das pessoas Que ótimo São quarenta Minutos Construindo Espiritualidade Com aquelas Com aquelas Pessoas Eu estou Falando É da necessidade Que nós temos De quando entramos Dentro de uma igreja Para viver um rito Religioso Nós tenhamos Condições Que se a gente Não levar o espírito Junto Aquilo nem religião É Aquilo é um ato Social apenas Só é religião Quando provoca Dentro de nós Espiritualidade Só é religião Quando o espírito Se manifesta E eu saio De lá Sentindo Diferente Pensando Diferente Agindo Diferente Por quê? Porque a vida Espiritual Move Pensamento Sentimentos E atitudes Não existe Conversão Sem mudança Da maneira Como se sente Da mudança Como se pensa E da mudança Como se age E a conversão Ela só vai ser Possível A quem se Aquieta Quem não sabe Viver A quietude Dificilmente Terá contato Com a força Espiritual Que o habita Sabe por quê? Eu não chego Aos poderes De Cristo Em mim Na confusão Eu nunca Vou chegar Aos poderes Que o meu Batismo Me concedeu Na dispersão Eu nunca Vou chegar Aos poderes De Cristo Que estão em mim Somente Sendo um homem Religioso Eu tenho que ser Um homem Religioso Espiritual Você precisa Ser uma mulher Religiosa Espiritual A espiritualidade É a consequência E as vezes Você vai conseguir A espiritualidade Aí Dentro da sua casa Fazendo o que Jesus recomendou Entra dentro Do seu quarto Fecha a porta E fique diante Da sua verdade Eduque O seu espírito Para que ele Seja cada vez Mais sábio Para que ele Não precise Tanto de ouvir Os concílios Dos outros Por que que nós Vamos tanto Atrás da opinião Dos outros É porque nós Nos desacostumamos De ouvir o Deus Que nos habita E que nos diz O tempo todo O que é certo O que é errado Todo ser humano Traz em si O aconselhamento Que precisa Que é a consciência Mas se eu Não sei Viver a quietude Se eu Não sou capaz De apaziguar As minhas Ansiedades Se eu Não sou capaz De colocar Para dormir Os meus medos E as minhas Inseguranças Eu jamais Vou chegar Ao conhecimento Da verdade Que Deus Está me dizendo O tempo todo Vai por esse caminho Meu filho Vai por aquele Aí eu preciso Pagar mil Terapeutas Eu preciso Pagar mil Técnicas Mil cursos Eu preciso Fazer todos Os acompanhamentos Do mundo Porque eu ainda Não aprendi Me ouvir Não estou Dizendo que você Não tenha que Fazer terapia Não estou Dizendo que você Não tenha que Fazer um curso De atualização O que eu estou Dizendo é que No mundo de hoje Cresce Assustadoramente O número De pessoas Que enganam Outras Vendendo soluções Mágicas Se eu sou Um homem Consciente Do que eu posso Do que eu não posso Eu jamais Vou cair Numa esparrela Desta Jamais Os cursos Que vendem Felicidade Imagina Só eu ouvir A minha voz Interior Que é Deus Falando em mim Por meio De minha consciência E eu vou saber O que eu preciso Fazer Para ser um homem Feliz e realizado É isso Hoje Na festividade De Nossa Senhora Das Graças Nós temos A feliz oportunidade De pedir a Deus A graça Da quietude A dádiva De saber Ouvir O que o nosso coração Tem a nos dizer Nós temos A dádiva De crescer Em espiritualidade Como cresceu Jesus Em estatura E Em graça Estatura Nós já crescemos Não é Cristian Cristian que viaja O tempo todo Está de volta Cresce em estatura Todo santo dia Lateral Mas é um menino Espiritual Posso dizer Isso para vocês Admiro muito Isso nele É um menino Que trabalha Materialmente Com a religião Mas ele Nunca se priva De viver Do benefício Espiritual Que o trabalho Dele Traz A vida dele Seja assim também Não tem nenhum Problema você Trabalhar Para construir Materialmente Os seus sonhos Mas não se esqueça Que depois Da casa Construída O nosso desafio É transformá-la Num lar Só é lar Quando entramos Naquela casa E o sentimento Que nos ocorre É bom Isso é espiritual É espiritual Tudo aquilo Que provoca em você A satisfação De ser Quem você é Desça sobre nós Sobre os nossos corações A bênção E a proteção Do céu Do Deus Todo poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Ó Mãe Santíssima Me leva a Deus E para sempre Exultarei Com cantos Erros de louvor Buscando a salvação E nesta hora em que eu te rogo aqui Dentro em meu peito Está a vontade A vontade de te conhecer Maria Tu que és porta Do céu Do céu Legenda por Sônia Ruberti